Pai, eu vou embora Quero levar minha vida, construir o meu mundo Viver o meu futuro e ser feliz, ser feliz Pai, eu vou embora E a noite foi meu dia Noite dos prazeres, das fantasias Enquanto eu tinha dinheiro, amigos, eu tinha Eu tinha Mas o tempo foi passando Perdi tudo na vida Fiquei sozinho no mundo Sem amor Sem alegria Chorei então De sofrimento Abandonei meu Pai E o Seu amor Por simples momentos E então Pelas ruas olhei Sem nome, sem vida Sem o certo Metido aqui e ali Um pedaço de pão Doeu meu coração Porque lembrei Da casa de meu Pai Eu tinha de tudo amor Carinho e afeto Não era um vagabundo Eu te dou no mundo No mundo Vou voltar Vou voltar A pedir perdão Ao meu Pai De coração Já não mereço Ser filho Quem sabe Um empregado Meu amigo Chorei então De arrependimento Na dor encerguei O quanto errei E hoje lamento Por vários dias andei Até que enfim cheguei A casa de meu Pai Toquei a campanha Toquei a campanha E ali esperei 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 Igual não foi A minha surpresa Meu Pai veio correndo E me abraçou Me beijou Me beijou Me beijou Meu filho querido Há quanto tempo Aguardo por esse momento Pai perdoa o que eu fiz Eu já perdoei Filho esquece o passado Pois o que havia Se perdido foi achado Chorei então De felicidade O perdão de meu Pai Me trouxe amor A paz e verdade A paz e verdade